Ó, vou meter, vou meter um vídeo aqui diferenciado, tá? Vou meter um vídeo diferente. Mete. Vou meter, vou meter. Esse aqui é um canal que a gente já viu aqui. É um canal gringo que começou a disponibilizar versões dubladas em português. Eu não sei como é que fala o nome do cara. É Rui Senete. É com C cedilha. Eu não sei direito como é que ele pronuncia. Mas eu acho que é isso. Rui Senete. E a gente já viu um vídeo dele aqui que a gente... Não sei se vocês vão lembrar. Que ele ia... Ele conhecia o cara mais alto do mundo. E mostrava lá o tamanho da mãozona do cara. Como é que o cara vivia. E bababá. Então ele vai em lugares diferentes. Vai conhecer pessoas diferentes e tal. E é um estilo interessante, né? De vídeo. Mais documental. E ele fez um vídeo aqui, ó. Vida diária na cidade mais fria da Terra. Menos 71 graus, irmão. Olá, pessoal. É Rui Tínite aqui. Rui Tínite. Rui Tínite. É uma região autônoma da Rússia, localizada na Sibéria. Estamos indo para o lugar habitado mais frio, na época mais fria. Aqui, um cômodo da casa é usado como congelador. Em outras palavras, um dos cômodos da casa nunca é aquecido e mantém a mesma temperatura do lado de fora. Olha aí. Para um cômodo virar um congelador, é só não botar aquecedor. Que automaticamente vai virar, né? É tipo Curitiba. Rui Tínite é transformado em um enorme congelador que não gasta eletricidade. Isso é o sangue. Fico. Eles são duros como uma pedra. Aqui são os vegetais que nós plantamos. O sangue. Olha! Olha o teu rinho aí, ó. Eles fazem sopa de intestinos. Isso é o bife. O alco. Caralho, tijolo de carne. Ao entrar na casa, a sala do congelador das boas-vindas, então, você pode entrar na sala de estar? Qual é a temperatura dessa sala? É o mesmo que o fora. É menos 45, eu acho. Carasmo! Que era visto principalmente em comunidade... Menos 45 graus, cara. Qual foi o máximo... Quer dizer, o mínimo, né? No caso. Qual foi o mínimo de temperatura que você já pegou? Você sabe? Eu acho que o menor que eu já peguei, eu acho que foi menos 11. Qual foi o menor que você pegou, mano? Ó, menos 5, 4. Menos 4, 3. Cara, tem noção do que é menos 45, velho? Eu não consigo nem imaginar, velho. Tipo, muito absurdo, né? 17 aqui no Nordeste. Eles estão primeiro removendo as escamas de peixe assim. Em seguida, vão cortá-lo em pedaços e comê-lo assim, cru e congelado. Essa é a cultura aqui. Ah! Posso comer? Diferente. As pessoas usam um método muito diferente para obter água potável aqui. É impossível para eles perfurar poços de água, porque o solo está coberto com metros de gelo. É por isso que eles pegam cubos de gelo do rio e os colocam em barris como este em casa. Eles então derretem esses cubos e os bebem. Por exemplo, eles coletaram esses cubos de gelo do rio e os trouxeram para cá. Eles obtêm água potável dessa maneira, derretendo esses cubos de gelo. Olha isso, cara. Interessantíssimo, mano. Assim, não tem... É... Não é sujo? Pois é, não é sujo. Boa pergunta. Bom, sei lá, né? Deve ser num lugar afastado, né? Sei lá. Que despegoado. Enquanto a população total de Yakutia é de aproximadamente 1 milhão, a população desta cidade é de cerca de 300 mil pessoas. Caralho, tem 300 mil pessoas ainda na porra desse lugar, mano. E aproximadamente 40% da população que vive aqui é russa. O povo yakutiano é, na verdade, de origem turca. Sua língua oficial é o yakutiano, sendo um pouco semelhante ao turco junto com o russo. Segundo uma pesquisa, cerca de 40% das pessoas aqui são cristãs. 26% são ateus. 13% são adeptos do tengrismo ou xamanismo. 2% são muçulmanos. 17% são pessoas que se declaram espiritualistas, mas não se identificam com nenhuma das religiões. Durante nossa viagem, Maria nos pediu para parar o carro. E é real, é real. Ela amarrou fitas nas árvores da floresta para evitar acidentes durante as viagens entre as cidades e agradeceu a natureza. Ela nos pediu para fazer o mesmo. Os yakutianos são pessoas ligadas à tradição. No entanto, alguns yakutianos não falam yakutiano, enquanto todos que vivem nesta região sabem russo. Além disso, quase nenhum dos russos que vivem aqui sabe falar yakutiano. Nas escolas... Pô, então é uma língua que tá morrendo, né? ...a educação é predominantemente em russo. As políticas de russificação e assimilação planejada vêm acontecendo nessas terras há quase 400 anos. Se olharmos para os salários médios do país, vemos que enquanto o salário mínimo é de cerca de 200 dólares por mês, um garçom ou caixa ganha 400 a 450 dólares, incluindo todas as gorjetas. O salário dos professores é de 850 dólares em média. Os salários dos médicos, por outro lado, começam em mil dólares. É, o garçom, 2,300. 2,300 o garçom. É, é isso, é isso. Além disso, as famílias aqui geralmente têm três filhos. Olha esse russos. Olha esse russos. Olha esse russos. Porra, é uma neve suja, né? É uma neve com terra. Há também um museu de gelo construído neste bloco de gelo que nunca derrete sob o solo. Este lugar é o lar de restos de mamute encontrados sob o gelo. Além disso, existem muitos fósseis de mamutes e dinossauros por toda a Yakutia. O símbolo mais importante da região são os extintos mamutes. Esta caverna gigante, localizada a vários metros abaixo da superfície, foi usada como uma grande geladeira nos tempos soviéticos. Ela mostra como é o subsolo de Yakutsk. Isso faz parte da camada de permafrost completamente congelada. Qual é a temperatura aqui? No vinter, é menos 8. No vinter, é menos 5. Então, este ar não se melde. No vinter, as pessoas vêm aqui com t-shirts, como vestes... Porra, é a praia, velho. Menos 5 é praia. É carnaval. É alegria. Né? Porra, lá em cima está menos 45. No vinter, é apenas outras histórias. Calder outside, menos 50 degrés, below zero. E inside is warmer, only minus 8 degrés. E todos esses cristais são feitos de nosso sangue. Nosso sangue se tornou cristais. Então, a caver vai te lembrar. Nós acreditamos, que quando está mais caldo na Yakutia, o bolo está chegando. O bolo trouxe aqui o bolo. Rápido o bolo. Às vezes eu ouço pessoas conversando entre os outros. Oh, o bolo vai morrer. Olha o touro aí. Ah, está caindo. O bolo está chegando. O bolo do vinter está morrendo. Todas as culturas de ar são feitas por pessoas locais. Por exemplo, este pequeno... Cid, como faz amorzinho nesse lugar se o pipi fica encolhido? Eu acho que é meio que obrigatório ter que transar para esquentar, né? Supar. Não, eu acho que é isso. O bolo foi feito durante a meia de 30 minutos. A Yakutia é uma garota, a Yakutia é uma garota. Ela tem uma bonita briga de bronze. Nós usamos briga de bronze para proteger os inimigos. Por exemplo, eu também. É uma garota briga de bronze. Caralho, isso é foda, mano. Você é a favor de pegar e clonar um mamute? Sim ou não? Sim ou não? Para fins de rodízio de carne. E agora, sim ou não? Aí não. Vai se foder, que é isso, cara. Ah, você não deixou terminar a frase, pô? Para fins de rodízio de carne. Não? Aí sim. Ah, bom, aí sim. Isto são dentes? Sim. Mamos teve quatro tos. Dois no lado inferior e do lado inferior. O seu sangue também foi único. O que não foi frio. Às vezes, as pessoas encontram mamães de carne com sangue, não seco. Ainda? Sim. Uau! Nosso permafrut, nosso frio frio, é como um grande frio. Sim. Ela mantém todos os restos de animais antigos, como mamães, caipos, dinossauros. Por exemplo, este ano, o cientista encontrou um bebê rindo, mesmo com grasa entre seus teus. Como não está estragada, se você levá-la para um lugar mais quente e cozinhá-la. Teoricamente, ela pode ser comida. Hoje em dia, os animais, como os ovos e os beiros, às vezes, comer mamães de carne. Olha lá! O mamãe de carne. Dá para comer, mano. O cientista encontrou mamães de carne real e trouxe-la para a Coreia do Sul, tentou cloná-la. Caralho, já estão clonando, cara. A gente está aqui decidindo, ah, é certo, é errado. Já fizeram, já. Já fizeram, já tem mamute andando na Coreia. A gente nem está sabendo, mano. Já tem rodízio lá, fogo de chão coreano lá. Está vendendo já. Ah, estamos viajando, né? Já tem no zoológico, já, já. Olha esse bichão, mano. Kittens, frozen, of course. Their age is like 20,000 years. Their size is like this, like a dog. Bright yellow fur, little eyelashes, like soft nose, and even with this vibris. They said that little kittens died of hunger because their stomach was empty. I guess their mother went to hunt, but they didn't come back. And Yakutia is like full of cold. So the coldest inhabited place in the world. We have temperatures like minus 68, minus 70. Isso que é absurdo. And people still survived for many generations. People go to school, just people go to work even when it's minus 50 outdoors. And we wait for our bus. When I walk outside in winter, I feel like I'm an alien. Porra, também, né, mano? Quem é que vai sair de casa com menos 70? Não dá, né? Assim, você também tem que estocar a comida, né? Tem que estocar a comida na época e tal. Imagino que não dá nem pra sair, né? Provavelmente. Acredito. Não dá nem pra sair, pra comprar alguma coisa. Acho que ninguém chega na tua casa também, né? Como é que os velhos vão para a lotérica? É, são muitos questionamentos. É carne de cavalo. Carne de cavalo bem popular com esses lados aí. Eles provavelmente estão comendo ela crua. Senti como se estivesse comendo gelo. Não entendi nada. A carne derreteu na minha boca. Eu realmente não posso acreditar que acabei de comer isso. Sinto que eu não consigo sentir o gosto de nada. Ah, não. Calma aí. Se você tivesse, nesse lugar, uma cidade que faz menos 71 graus e a tradição é comer carne de cavalo, você não comeria? Eu comeria. Eu comeria. Ah, eu comia. Ah, eu tô no lugar que é normal comer carne de cavalo. Eu tô dentro. Tô dentro. Tô dentro. Agora, não vou comer carne de cavalo aqui no Seasa, tá ligado? Se já comi coisa pior e ainda paguei. Ah, mas tem que pagar aí também. Ah, você tá falando de sexo. É como se eu estivesse comendo gelo. Ela simplesmente derrete na boca enquanto você come. Aqui, as pessoas não compram carne por peso, mas como um todo assim, não é tão difícil para eles armazenarem carne de qualquer maneira. Eles colocam sua carne em uma varanda e os consomem pedaço por pedaço. Eu comi carne de cavalo e estava crua e congelada. Esses peixes são os mais caros. Esse é o peixe mais delicioso. Peixe alegre. Eles são trazidos aqui depois de serem pescados no Oceano Ártico, o Oceano no topo da Rússia. Estes são os peixes selvagens, na verdade. Além disso, como não há instalações industriais aqui, eles pescam eles diretamente do Oceano Ártico. Portanto, ele é muito saudável. Não tem problema comer peixe congelado assim, que os micróbios já estão mortos. Dizem que... Essa dublagem está triste. Como é que você sabe que ela está sendo dublada se não está vendo a boca dela? Ela fala português. Como é que você sabe que ela está sendo dublada? Olha, não dá para saber, cara. Ela fala português. Qual o problema? Ele é muito saudável. Você pode ver o nevoeiro lá fora. Não consigo ver minha mão na frente do meu rosto. Olha isso. O parabrisa está rachado por causa do frio. A propósito, ao contrário do resto do mundo, os volantes estão do lado direito aqui. Mas, curiosamente, o tráfego flui do lado direito, como acontece no resto do mundo. Os volantes estão do lado direito porque a maioria dos carros são importados do Japão. Qual é a temperatura... Ah! Entendi. O trânsito é normal. É igual o do Brasil. Mas o carro está com o volante invertido porque vem do Japão. Que é a mão inglesa. Caralho, que confusão, mano. Chat, estou comendo um negocinho aqui. Vocês querem um pedacinho? Um pedacinho, um pedacinho? Topa, topa. Quer, quer? Espera aí, espera aí. Só conferir uma coisa aqui antes. Espera aí. Ih, rapaz. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau. Abre a boca. Miau, 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 miau. Miau. Ué, não foca, né? Ai, que gostoso, Cid. Comeu? 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 Nem perguntaram o que é. Vocês falaram que não comeriam um cavalo, mas também ofereciam uma carne que vocês não sabem o que é e vocês abriram a boca. Hipócritas, né? E se isso for... E se isso for carne de cavalo? E agora? E agora? Que cavalo gostoso. Isso aqui é carne de cação. Ou seja, o chat acaba em comer carne de tubarão nesse momento. E agora? Como é que fica? Como é que fica agora, hein? Hã? É... Era cação. Era não. É cação. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? E agora? Vai? Canalha. Atura aqui. Está menos 45 graus lá fora. Existem centros de queima de gás natural em todos os bairros. A energia é distribuída para os edifícios através dos tubos que você vê aqui. Por isso, as contas de gás não são tão altas quanto você pensa. Elas são cerca de 20 dólares por mês. A razão pela qual eles construíram esses canos assim no solo é que o subsolo está completamente congelado. As estátuas... Cara, vou falar uma coisa. No GeoGas, quando eu vejo cano de gás por fora, eu uso isso como parâmetro, às vezes. Ou eu jogo Rússia, ou eu jogo Ucrânia, ou eu jogo lá para a direita da Rússia lá, né? Lá, para perto do Japão. Eu uso de parâmetro. As ruas são feitas de gelo, já que elas não vão derreter. Os preços das peles começam em uns milhares de dólares. Os jovens geralmente preferem jaquetas grossas. As pessoas que podem pagar usam peles da cabeça aos pés. Até as roupas íntimas são feitas de lã ou de angorá. É impossível ir de um lugar para o outro a pé. Olha, mano, que inferno. Um lugar que normalmente levaria 20 minutos a pé, pode levar uma hora. Você deve parar em um lugar como um supermergado e se aquecer a cada 5 minutos. Por isso, é bastante comum pegar um táxi, mesmo que seja para distâncias muito curtas. Considerando a situação financeira da população local, os táxis são bastante baratos. O transporte público urbano, por outro lado, é realizado por carros japoneses antigos. Graças à estrada de 2 mil quilômetros construída pelos prisioneiros das prisões siberianas durante a União Soviética. Um dos poucos animais que vivem no país é o cavalo yakutiano. Mas esses cavalo... Mano, imagina então para ter construído... Quantas pessoas morreram, né? Para construir essas estradas aí no meio desse frio, cara. Os cavalos são bem diferentes em comparação com os cavalos normais. Fisicamente, eles são mais baixos e têm o pelo mais grosso. Ah, esse cavalo eu não comeria, não. Podem viver sozinhos ao ar livre. Ah, esse cavalo é muito bonitinho, eu não comeria, não. Eles podem fazer um buraco em um lado congelado para beber água, batendo as patas no chão. Yakutia tem cerca de 700 mil rios e 800 mil lagos. A superfície total de Yakutia, aproximadamente um quinto da Rússia e um terço dos Estados Unidos. É a maior república autônoma do mundo, localizada na Rússia. E 40% de suas terras estão dentro do Círculo Ártico. E um visto russo é obrigatório para viajar para lá. A capital, que é a cidade mais fria do mundo, Yakutsk. Aproximadamente 2 mil visitantes do exterior vêm para Yakutsk anualmente. O maior motivo de sua visita não é para fins turísticos, mas para negócios. Yakutsk é chamada de Tesouro da Rússia. Ela é uma das regiões mais ricas do mundo em termos de recursos naturais. Yakutsk, a capital, foi fundada como uma cidade portuária na margem do Rio Lena. E se desenvolveu ao longo dos tempos em um centro comercial, graças aos seus ricos recursos subterrâneos. Recursos naturais como diamante, ouro, rubi, gás, carvão, prata e cobre são extraídos da região. E 20% das reservas mundiais de diamantes e todos os elementos da tabela periódica são encontrados aqui nessas estadas. Além disso, 40% das minas de ouro da Rússia estão localizadas em Yakutsk. De acordo com uma lenda, quando o Deus da criação veio a Yakutsk... Está explicado também, né? Porque tem 300 mil habitantes morando numa cidade que faz menos 71. Porra! A cidade tem um monte de coisa, mano! Rússia estão localizadas em Yakutsk. De acordo com uma lenda, quando o Deus da criação veio a Yakutsk, enquanto viajava pelo mundo para espalhar os recursos naturais, suas mãos ficaram congeladas devido ao frio e ele, acidentalmente, derrubou todos os elementos naturais de sua mão nesta terra. Finalmente, chegamos ao final da série de documentários sobre Yakutsk. Não, não! Obrigado. Opa, passou, passou mesmo. Então tá aí, esse é o Rúi Tínit. Aprendi a falar, provavelmente amanhã eu vou esquecer. Rúi Tínit. É um estilo de vídeo mais documental, né? Porém, curioso. Eu acho legal porque traz bastante informação. Às vezes, no vlog, a gente... É interessante ver a visão da pessoa andando e tal, mas... É legal também quando tem esse estilo que traz mais informações, né? Eu gostei bastante. Então, se vocês toparem, entra para a nossa lista de queridinhos. A gente já tinha assistido um vídeo dele mais antigo, que era legal também, né? Se é de Yes Theory... Yes Theory... Ah, sou fã do Yes Theory, mas não tem português, né? E não dá para... E não dá para ver vídeo em inglês aqui, que o chat fica bravo. Eu estou vendo esse aqui porque tem essa versão agora, que é dublada. Mesmo assim, tem cara que fica bravo com a dublagem também, né? Mas normal. Mas pelo menos fica mais acessível para todo mundo. Tá? Então tá aí. Entra na nossa lista de queridinhos. Tchau.